Olá, internauta! Nesse capítulo da série sobre educação financeira que a Brasil Preve desenvolve para que você possa realizar seus projetos de vida, vou responder a pergunta da nossa querida amiga Maria Cristina Franco, 40 anos, que é casada e tem um filho. Ela conta que ainda não está muito próxima à aposentadoria, mas já está preocupada com a questão e pergunta o que fazer? Bom, Maria Cristina, com certeza você está no caminho certo, pois quanto antes começar a pensar na sua aposentadoria, melhores serão seus resultados. E o primeiro passo para desfrutar de uma aposentadoria você já deu, percebendo que é preciso pensar além da previdência social do INSS. Afinal, as estatísticas comprovam que um grande número de brasileiros precisam continuar trabalhando, mesmo depois de aposentados para complementarem a sua renda. É interessante chegar nesse momento com recursos para realizar os seus projetos de vida, iniciar uma segunda atividade, abrir um negócio e por que não só curtir a aposentadoria e viajar com a família? Assim, para saber se você está preparado ou está a caminho de uma aposentadoria sustentável, me responda. Se você não receber mais o seu salário ou ganho mensal, por quanto tempo conseguirá manter o seu atual padrão de vida? Grande parte da população brasileira consegue, em média, se manter três meses, há no máximo apenas um ano. Portanto, é preciso tomar uma decisão imediata e dar início ao caminho que levará a sua aposentadoria. Se você não fizer nada hoje, estará na mesma situação quando se aposentar. Por isso, é importante que se tenha a educação financeira ser embasada nos hábitos e no comportamento de como lidar com seu dinheiro. Trata-se de um momento que chegará e que exige um plano prioritário para o futuro. Afinal, o tempo é um combustível não renovável. O primeiro passo é definir o valor e a data que deseja parar de trabalhar por necessidade e ter a opção de trabalhar apenas por prazer. Recomendo investir em uma previdência privada, que é, sem dúvida, um dos melhores investimentos para garantir a aposentadoria que planejou. Para tanto, é necessário entender que deverá acumular uma reserva de dinheiro que, na data da sua aposentadoria, lhe dê um rendimento que seja o dobro do seu custo ou padrão de vida. Vamos a um exemplo. Uma pessoa que quer se aposentar aos 65 anos e que tenha um ganho mensal de R$ 3 mil. Deverá ter um rendimento da previdência privada que seja o dobro desse valor. É preciso observar que, desse valor, deverá ser abatido o ganho do INSS e de qualquer outro rendimento, como é o caso de uma locação de imóvel. Portanto, chegou a hora da decisão, reúna a família e faça seus cálculos. E não se esqueça de que, se um dos cônjuges não tiver ganhos por não trabalhar para terceiros e sim na administração do lar, recomendo que também faça uma previdência. Com isso, ao se aposentarem, ambos terão condições de realizar, com tranquilidade, os seus projetos de vida. Assista os outros capítulos da nossa série sobre educação financeira, acessando o canal da Brasil Prev no YouTube.